Por onde eu começo? Que a minha mãe me deu o nome Enola. Enola, de trás pra frente, é sozinha. É inglês. Mesmo assim, estávamos sempre juntos. E era maravilhosa. Ela era tudo pra mim. O que leva a segunda coisa a dizer para vocês. Há uma semana, eu acordei. Mamãe? E minha mãe tinha desaparecido. E não voltou mais. Eu vim aqui para buscar meus irmãos. Mycroft e Sherlock. Sim, Sherlock Holmes. O famoso detetive. Meu irmão genial. Ele responde tudo. Enola, onde estão o chapéu e as luvas? Eu tenho chapéu, mas com essa cabeça. E eu não tenho luvas. Meu Deus. Uma mulher selvagem criou uma criança selvagem. Vamos torná-la aceitável para a sociedade. Ela parece inteligente. Pode seguir por dois caminhos, Enola. O seu ou o caminho que os outros escolhem por você. Está na hora de achar a mamãe. A busca começa. Para continuar escondida dos meus irmãos, preciso me tornar algo... inesperado. uma dama. Progrediu bem pelo bicho. Está seguro? Estava acompanhado. Eu sou o Visconde de Chooksbury. De um menino inútil. Precisa me ajudar. Eu não sei se eu quero morrer num trem. Eu não quero morrer, ponto. e eu não iria até conhecer você. Qual é o seu plano, mamãe? A mamãe sempre teve um motivo para tudo. Uma forma específica de fazer tudo. Talvez ela queira mudar o mundo. Talvez o mundo precise mudar. Diferente das moças bem-criadas. Eu nunca aprendi a bordar. Aprendi a observar. E, enfim... Aprendi a lutar. Eu vou te achar, mamãe. Você não sabe bordar? Eu vou te achar, mamãe. Eu vou te achar. 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 Obrigado.